Hoje eu tô querendo fazer um simples teste, tá, família? Basicamente, eu nunca... Não, mano, escuta só, tá? Isso que eu vou falar não é piada, tá? Eu nunca derrotei o boss que tem a foice. Tipo, mano... Né? Começa por aí. Eu nunca nem enfrentei, tá ligado? Nunca nem... Então, hoje, nada mais, nada menos do que, família, eu tô aqui pra poder fazer um testezinho. Como assim pra fazer um testezinho, João? Eu quero enfrentar, né, os parceirão aqui, mano, e ver o que a gente vai conseguir aí, mano. Eu quero ver quanto tempo a gente vai demorar pra pegar, ou pra pelo menos tentar derrotar o boss da foice. Ó, esse é o teste que a gente vai fazer aqui. E vamos de dá-lhe. Mano, tem uma galera aqui, todo mundo tá reunido no fim do Prol. Ah, isso, né? Eu quero ver exatamente quanto tempo eu vou demorar pra poder fazer essa proeza. Até porque, né, eu queria que fosse rápido. Agora, parece que os bones, né, tipo, eles têm um tempo, que você acha que só pode girar 10 vezes a cada, tipo, 2 horas. Então, mano, ficou bem mais complicado. Antes era bem mais fácil, agora, tipo, tá bem mais difícil. E também, antes todos davam bones, né? Tipo, não era só os NPCs aqui que ficam nessa ilha, né? Que é a ilha do navio lá do Brock. Então, tipo, antes de qualquer lugar que você fosse, você, basicamente, você conseguiria ganhar bones. Agora não, né? Agora são os candies. Inclusive, aproveite pra comprar tudo, fazer tudo que você quer fazer. E aí, né, vê se você consegue comprar tudo, comprar o barco. Fazer tudo que tem pra fazer. Aproveita, mano. Aproveita. Aproveita pra upar. Aproveita pra fazer tudo. Porque, mano, o dia tá corrido. Mas, bom, family, eu vou tentar aqui pegar o máximo de bones, né? Eu sei que como a gente pode girar 10 vezes, então, a cada 2 horas, você tem que farmar 500 bones, né? Essa que é a lógica. Então, tipo assim, eu já tô com 167. Eu vim pra cá com 60 alguma coisinha. Mas, agora, eu tô o punch, como tem que ser. E a gente vai ficar aqui, mano. Vamos ver se a gente vai conseguir invocar esse boazão da foice. E, além de tudo, né, mano? Eu ainda tenho que ver se eu tenho a sorte de conseguir pegar a foice, né? Porque existe a possibilidade de a gente fazer tudo isso e não conseguir. Bom, mas, ó. Dicasinha grátis e básica, mano. Aqui embaixo, você ganha mais bones derrotando os personagens, tá bom? Tipo, eu meio que tô derrotando eles por nada, tá? Até porque a única coisa que eu tô ganhando demais aqui com eles é money. E, mano, maestria aqui pra electric cloud. Mas a electric cloud tá, tipo, praticamente daqui a pouco a gente termina, né? Talvez eu use a tushita pra upar, toque de espada. Enfim, eu vou ver o que a gente vai desenrolar aqui. Mas vamos lá, mano. Quando a gente encontrar a essência, vai ser um dia mais bonito. Tá bom. Eu não peguei 500, mas hoje eu tô confiante. Eu tô com 300 bones. Eu acho que talvez com esses 300 bones eu vou conseguir girar lá e conseguir a chama. A chama que corre dentro de nós. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos fazer o teste. Vamos ver se esse negócio vai funcionar, mano. Será que vem igual antes? Tipo, pode vir dobro de XP e tal. Mas vamos lá. Vamos ver. Comprei. Money. Tem mais 5 rodadas. Vamos ver qual vai ser a próxima. Mano, dobro de XP, cara. O que eu vou fazer com o dobro de XP, mano? Eles deviam ver o que tu precisa, mano. E só girar dentro. Tipo assim, poderia remover o dobro de XP. Sei lá, velho. Ah, mano. Que azar. Money. Ai a gente não vai conseguir nada, velho. Eu tô até vendo, mano. Até agora de pouco eu tava confiante. Agora é o último. Vamos lá ver e... Fragmento. Meu Deus do céu. Spawnaram o bicho sem mim. Pelo amor de Deus. Me espera. Me espera. Nossa, eu ainda vou sem barco, mano. O que eu faço? Não, já sei. Faço isso aqui. Pronto. Velocidade, velocidade. Vamos, João. Nossa senhora. Calma aí. Os caras spawnaram um negócio sem mim, mano. O povo é tudo doido, velho. Pera. Pera. Vai, Rubim Barrichello. Força na banana bolt, mano. Corre. Corre. Corre, bicho maninha. Vamos, 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 vamos. Cadê o bicho, mano? Tô chegando. Nossa, a pessoa chegou lá. Os caras já matou, mano. Ai, eu falei pra eu esperar. Era pra ter esperado. Não. Mano, eu tô aqui há um tempo, tá? Tipo, não fui eu que peguei. Foi os caras que pegaram e... Enfim. E eu tô indo. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu preciso... Eu quero muito pegar foi esse cara. Será que eu vou conseguir? Vamos lá. Tô chegante. Parece que os caras já estão brigando com o maluco ali. Ele fica aqui em cima, ó. Ó. Os caras já quase acabou com a vida dele. Não, mas será que isso daqui dá pra mim rederrotar? Será que isso daqui rola? Deixa eu ver. Será que tem 10% da vida dele? Eu vou tentar derrotar ele. Vamos ver se vai. Nossa, aí não é o suficiente. Tá ligado? Pera! Eu peguei o chapéu dele, velho. Ah, mano. Não, mano. Não. Eu quero a foice, velho. Ah, não. Eu peguei o chapéu. 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 Bom, fazer o que, né? Faz parte, se a gente conseguir de novo A gente tenta de novo Eita, pega, parece que vão coisar O coisamento de novo Nossa, pior que, mano, eu nem sei como é que Spawn o rolê Vamos embora Dessa vez eu tô aqui, hein, mano Tô chegando, hein Cadê? Tô aqui Eita, pega Mano, ele é muito louco Nossa, mano, ele é muito da hora Tá, beleza, mano, dessa vez eu tô sentindo Que eu vou conseguir, meu parça Pera aí que eu tenho que aceitar aliado Manda aliado pro povo Tirando aliado, velho Nossa, deixa eu ver como é que ele é Nossa, mano, aí que louco, velho Nossa, eu quero muito Muito isso aqui, mano Na boa, velho A foice é uma das paradas que eu mais tô querendo Faz um tempo Porque, tipo assim, mano Eu até hoje Até hoje Eu nunca peguei essa foice Cara, tipo Agora pra vocês terem noção É a segunda vez que eu tô derrotando esse boss Tá? E, tipo assim, é a primeira vez que eu tô pegando ele Porque a vida é cheia Porque, mano, tipo assim Eu não Eu não Como eu posso explicar? Eu não Eu não Eu não tinha conseguido Spawnar ele até agora, velho Então, vamos dar ele, velho Nossa senhora Olha esse ataque, mano Que coisa doida Toma ele Será que a gente vai conseguir pegar? Nossa senhora Uai, por favor, cara Eu tenho Eu tenho Doble de drop, velho Doble de chance Vai Eu não acredito, cara Mas por que? Mas por que? Eu não tô com o negócio Eu tô com a turquinha Ah, mano Que dó Depois falam que eu sou sortudo, mano Essa é a terceira vez Que um inscrito aqui no meu servidor Ele consegue arrumar o cálice Então, eu tô indo agora direto lá Pro boss Pra gente invocar ele E ver se eu vou conseguir Não, não foi o cálice Foi a soul Confundi Troquei as bolas Mas a gente é indo lá pra agora direto Caramba, mano O cara tá de string voando De buda ali, mano Que que é aquilo, velho Coisa mais estranha Tá A gente vai direto pra lá Pra poder derrotar o boss E, cara Eu espero que dessa vez Venha a foice Porque se não vir Eu desisto, mano Na boa I am desisted Vambora Vambora Aqui, ó Já vamos Opa, é a velocidade, mano Ó Tome Tome Eita, pega Valeu, 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 valeu Cheguei Cadê o boss? Eu sei que pra invocar o boss, família É só Quando você pegar a soul dele Você vem aqui, ó Quer ver? Nesse pedestal aqui E invoca Que provavelmente Quem tá com a soul ali Vai invocar Então chega aqui Coloca a soul aqui E vala Eu só não sei onde tá Acho que a rapaziada Tá indo lá Porque eles tão me esperando Eu ficar lá primeiro E, mano Engraçado é que o cara que Spawn é o último que chega, né, velho Bom, já vamos virar aqui no trem Já vou ficar Pronto aqui E vamos esperar Vai Vamos Tem três bunda aqui, mano Três bundinha Vamos 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 Cadê? O cara não vai spawnar? Vamos Xen Xoxu Vamos O cara não spawna, velho Tá aí Vai spawnar ou nem? Vamos Cri-cri? Ah, spawnaram Cadê ele? Eu acho que eu tô batendo nele, né, velho Tá, eu acho que eu tô batendo nele Essa senhora Mano Eu não tô venenado do bicho, mano Mas eu acho que eu tô atacando ele, velho Tome, ele Tome, ele Oxi Ah tá, achei que ele tinha entrado pela parede, velho Ah, mano Eu desisto, família Eu desisto, mano Ai, velho Não consigo, mano Não consigo Cara, é a terceira vez que eu vou atrás do boss Eu não consigo, mano Acho que Acho que tá decretado, mano Joãozinho Nossa, velho É impossível pegar essa foice, mano Veio pra mim Tô vendo Você que é Tuxito Ai, mano Fiquei triste Peguei nada É Triste Triste Peguei nada Pra não falar que eu peguei nada Eu peguei as três vezes o chapéu, mano Aff, velho Que porcaria, mano E pior que, mano Tipo assim Agora ficou muito difícil de você conseguir, né Porque, tipo assim Além de tudo Todavia, porém, mano Você tem que Você tem que esperar dar o time aqui Pra poder girar, né, mano Ó, eu tô com 153 bônus Deixa eu girar Money Fragmento Ah, vai vir mais o que? Money Nossa, mano Que triste, velho Eu não tenho sorte com essas coisas, não, velho Mano É É brincadeira, família Um negócio desse, velho Se eu tivesse mais sorte Sei lá, velho Ah, mano Enfim Faz parte Agora é lutar Pra ver se a gente consegue Mas hoje A gente não conseguiu Então A gente não tá E� o E aí E aí E aí